Música Instituto para a Mudança Global Tony Blair se facilita a Presidente da República em viagem para trazer o rodo de serviço rodo efetivo. A fim a ser o maluco Presidente da República Zeramos Horta Terçane, Diretor do Instituto para a Mudança Global Tony Blair o conhecimento do NB Siraia se ajuda no facilita a ser fiestado ou em irá alo viagem para estrangeiro rodo implementa serviços rodo eficaz no efetivo. Então, nós já começamos um novo projeto aqui ontem, e foi uma reunião de introdução entre mim e minha equipe com o Presidente esta noite para nos apresentarmos para entender como o Presidente gostaria de trabalhar com nós e quais são as prioridades que podemos oferecer para ele e para as pessoas do Timópolis. A mensagem do Presidente é que o Presidente o Instituto para a Mudança Global Tony Blair o Instituto para a Mudança Global Tony Blair serviço a mudança com o líder político e o mundo onde implementa a visão para o desenvolvimento na União. Luciano Mural, Adérez Mendes, GmN.